Fé não é um passatempo. Quase tudo que nós fazemos hoje em dia fora trabalho é um passatempo. Nós estamos obcecados com passatempos. Estamos obcecados com coisas que vão nos distrair. Sugam, nos sugam, desvaziam nossa alma. E por ela estar vazia, buscamos mais passatempos. Tem homens crescidos, casados, gastando horas, no meio da noite jogando videogame. Isso é uma escravidão. Isso é perdido. Você está perdendo sua mente, sua vida. Você está fazendo mal o seu casamento. Cresça. Larga isso, quebra isso em sua vida. É uma prisão, é um vício. Ah, mas eu gosto. Que vício não é gostoso? Há pessoas que são viciadas em videozinhos de TikTok, dancinhas, ilusões óticas e acham uma gracinha. Sua cabeça está vazia. Gente, se você pega uma caixa e coloca dentro dela um anel de brilhantes, aquilo se torna uma caixa de joias. Mas se você tirar o anel de brilhantes e colocar dentro daquela caixa uma maçã podre, sabe o que ela é? Lixo. Dependendo do que você colocar nela, isso define sua função. Se você colocar na sua cabeça lixo, sua cabeça vai ser uma lixeira. E você merece melhor do que isso. Você tem que ser melhor do que isso. Você tem que ser melhor do que isso. Precisa colocar na sua cabeça que é onde você vive, onde você mora, onde você pensa, onde você pesa as coisas. Onde você processa tudo. Tem que colocar coisas nobres na sua cabeça. E não lixo. Porque você não é uma lixeira. Não pode ser uma lixeira. Muita gente hoje é lixeiro. Não passa de um triturador de lixo. Por quê? Porque passa pelos seus olhos lixo. Coisas que não prestam. Coisas que cheiram mal. Coisas que uma vez que você absorve, descarta. Isso é lixo. Nem alimento é. Ah, via. É uma bobagem. Tá bom. Próximo. E sua cabeça começa a... A cheirar mal. Seus pensamentos... São... Insalubres. Fica perto de um caminhão de lixo. É insalubre ficar perto. Você cheira mal. Sua cabeça. Começa a cheirar mal. Não no sentido... Olfato. Não se encheu. Mas no sentido... Mental, social, espiritual. Como é que você pensa em ser uma pessoa que pode viver na presença de Deus? Se você enche sua cabeça de lixo. Ah, eu vou para a igreja. É bom. Tá bom. Mas tem igrejas que não ajudam muito. São, assim, shows. São circos. Luzes estratoscópicos. Estroboscópicos. Parece uma casa de show. Você vai lá e... Sente aquele zen. Aquele... Oh, glória. E aí? O que isso fez? Mudou alguma coisa? Não muda. Por quê? Porque a fé cristã não é uma coisa que você constrói uma vez por semana. Num lugar desses. Você faz isso todo dia. Quando você joelha perante Deus. Bota de joelhos e diz, Senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Você pede perdão pelos seus pecados. Você abre a Bíblia e lê. Você pede, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Isso sim. Constrói uma vida. Senão... Você só está canalizando lixo. Tem que ser mais do que isso. Vida é mais do que isso. Descompliquei? É simples, né? Eu volto. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Eu fico por aqui. Um abraço.